Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma série de compromissos durante toda a manhã. Mais cedo, ele recebeu um telefonema do ministro do Interior e vice-premier italiano, Matteo Salvini. Segundo uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o ministro italiano agradeceu o empenho do Brasil em solucionar o caso Cesare Batiste. Reforçou que, sem a intervenção do presidente Bolsonaro, a extradição não teria se concretizado. E ainda, de acordo com a nota, para o presidente Jair Bolsonaro, a conclusão do caso Batiste é um grande sinal que o Brasil dá de que não aceitará mais criminoso travestido de perseguido político, assim como simboliza o fim da impunidade nacional e internacional. E agora, um outro assunto, no fim da manhã, assumiu o cargo o novo secretário da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O general reformado Maynard Santa Rosa tem 49 anos de serviço militar. Segundo ele, a ideia é transformar a SAI, como é chamada a secretaria, num polo de conhecimento estratégico. Vamos ver. Nós pretendemos agora avançar tornando a nossa secretaria um polo do conhecimento estratégico nacional. Nós vamos congregar todos os institutos, centros de estudos e produtores de inteligência e de informações estratégicas em rede para nos beneficiarmos do seu produto intelectual e podemos, então, fazer um trabalho de analistas e de coletores de informações, nos mantermos atualizados com o pensamento nacional. Vamos fazer essa colocação e pretendemos que, desta forma, esteja o fato consumado de que a SAI se transforma numa Secretaria Nacional de Estudos Estratégicos e, apenas não mais, a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ainda nesta cerimônia de posse, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, afirmou que o trabalho da SAI será intensificado no novo governo e que cada ministério deve contribuir com projetos de médio e longo prazo. Vamos ver. A SAI terá, por determinação do Presidente da República, uma atuação muito intensa e transversal por todos os ministérios. A Presidência da República, por intermédio da SAI, terá uma participação muito de perto e cada ministério terá a missão de agir pensando no hoje, no agora, mas também no futuro de médio e longo prazo. Você acompanha todas as notícias do governo federal aqui na NBR ao longo da nossa programação. Não saia daí, continue com a gente.